Alguns pais estão entendendo que a responsabilidade para cuidar do filho dele é da escola, transfere isso para a escola, vai no conselho tutelar e diz assim, eu não dou conta de cuidar do meu filho, hoje está muito em voga isso, eu não dou conta de cuidar, não, tem que dar conta, é obrigado a dar conta pela lei.